Boa noite, boa noite, seu feliz, meu povo, senhor, vai lá! Eu nasci para te amar, também quero ser amado Aos perigos que mereces, estão todos bem guardados Vem de novo, na dor de ser, meu encontro bem fechado Para não morrer perigo, para nunca ser amado Eu não digo amar na vida, eu não me sinto aquele bem Amar sempre, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei Meu amor é por você, quero ser correspondido Mais a vida, o amor sincero No fim, a dor fingindo Quantas almas vivem em missa Descendo, nem nação Mas eu sei que todos têm Um amor, meu coração É bonito, amar na vida É bonito, é bonito, é bonito Amar sempre, é segredo Sem vontade para ninguém Eu nasci para te amar, você é minha paixão Você já fez saborar Nem no meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Eu nasci para você Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso irmão vai ter fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor 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 Cuida pra não me perder Porque te amo demais Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada